Se você quer ficar Se você quer partir Eu te preocupo Só não posso ficar sem você Eu quero, quero, eu só quero com você A noite inteira até o dia amanhecer Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira Passou a semana inteira só pensando em você Eu quero, quero, eu só vou se você for De barco a vela, voa nada que calor Na madrugada, no escurinho do cinema Não vejo nenhum problema, eu só quero seu amor Já faz uma semana Que eu quero falar com você Passou um ano inteiro E eu não consigo te ver Já faz uma semana Que eu quero falar com você Passou um ano inteiro E eu não consigo te ver Se você quer ficar Eu te seguro Se você quer partir Eu te preocupo Só não posso ficar sem você Eu quero, quero, eu só quero com você Eu quero, quero, eu só quero com você A noite inteira até o dia amanhecer Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira Passou a semana inteira só pensando em você Eu quero, quero, eu só vou se você for De barco a vela, voa nada que calor Na madrugada, no escurinho do cinema Não vejo nenhum problema, eu só quero seu amor Já faz uma semana Já faz uma semana Que eu quero falar com você Passou um ano inteiro E eu não consigo te ver E eu não consigo te ver Já faz uma semana Que eu quero falar com você Passou um ano inteiro E eu não consigo te ver Se você quer ficar Eu te seguro Se você quer partir Eu te preocupo Só não posso ficar sem você Se você quer ficar Se você quer partir Eu te preocupo Só não posso ficar sem você Opa! Eu só quero ficar Eu só quero ficar com você Eu só vou namorar com você Eu só faço se for com você Eu só quero ficar com você Eu só vou namorar com você Eu só faço se for com você Eu só quero ficar com você Eu só vou namorar com você Eu só faço se for com você Eu só faço se for com você